Fala galera, chegamos aqui pro canal E hoje eu tô falando e mostrando uma carta Sem medo Eu vou passar a mão É pra mostrar o que é o escondido Música Olha que foco Galerinha Se eu acabei de um cachorro Olha que foco Olha que foco Olha que foco Olha que foco Galera, esse vídeo vai acabar por aqui Música